Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos aí na sua casa estejam muito bem. Espero também que vocês estejam ansiosos e prontos para ouvir o que eu tenho para contar hoje. Você já sabe que quando eu apareço é porque lá vem história. Eu tenho trazido histórias de todos os lugares. Contos clássicos, fábulas. Ah, eu também tenho trazido contos de outras regiões do mundo. Contos, inclusive o de hoje, é um conto africano. Africano é porque é lá da África, um outro continente. Nós aqui, o Brasil, fica na América, na América do Sul. A África é bem longe daqui. Esse conto foi retirado de lá, segundo as pessoas que foram contando e recontando e recontando. Os contos têm essa característica. Uma pessoa inventa, conta para a outra. Essa pessoa conta para a outra, já com novos elementos. E por aí a história vai se espalhando. Depois, no fim, já nem se sabe de onde o conto veio. Mas esse tem origem africana. Antes de contar a história, eu vou me descrever para todos vocês. Meu nome é Helene Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e meu cabelo é castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma blusa rosa, um casaquinho azul, calça jeans, sapato bege. Tenho uma mesa aqui na minha frente com alguns escritos sobre a história. E tenho um gatinho aqui. Será que a história tem a ver com gatinho? Você já vai saber. Ainda, há atrás de mim outros elementos. Uma estante com vários objetos, livros, tudo para fazer isso aqui ficar bem aconchegante e você se sentir à vontade quando nós estamos juntos. Vamos começar? Era uma vez um gato e uma onça. O gato era para lá de esperto. Tem gato aí na sua casa? Gente, eu fico impressionada em como os gatos são rápidos, ágeis, ariscos. Quando ele leva susto, sai numa pernada só, pula e aí escapa. O gato da nossa história, ele é assim, bem esperto. Mas ele não era só esperto por saber correr, pular rapidamente não. Ele era esperto porque ele entendeu a sagacidade da onça. E você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Ele estava bebendo água perto de um rio e a onça se aproximou, cheia de conversa. A onça não esperava que o gato fosse malandro, mais malandro do que ela. E aí, ao se aproximar, perguntou. Seu gato, será que você poderia me ensinar a pular? Você pula tão rápido. Eu preciso aprender. Até parece, gente. A onça também pula rápido. Aliás, eles são do mesmo grupo de animais. São mamíferos, são felinos. Mas a onça é bem maior, né? O gato é menorzinho. Enfim, o gato, ouvindo tudo isso, fingiu-se de bobo e concordou. Claro! Claro que posso lhe ensinar, dona onça. Fique tranquila. Assim que tivermos uma oportunidade, já vou sair por aí te dando aula. E aí, se aproximou, perto de onde eles estavam bebendo água no rio, um calango. Sabe o que é isso? É um tipo de lagarto, sabe? Ele estava lá, apoiadinho no rio, bebendo sua água. E a onça propôs. O que você acha, seu gato? O que você acha da gente pular nesse calango e abocanhar ele? Você aproveita e me dá uma lição. E eu aprendo com você como é que se pula rápido. O gato concordou. Ah, claro! Vamos lá! Estou pronto para lhe ensinar. E rapidamente o gato pulou em cima do calango. E sabe o que a onça fez? Pulou em cima do gato para abocanhá-lo. Ah, mas o gato não deu mole, não. O gato escapou por baixo da onça e foi-se embora. Ali para longe. E de lá, a onça se queixou. Oh, seu gato! O senhor estava me ensinando a pular? O senhor não me ensinou não esse truque de escapar? Ah, você pensa que eu sou bobo, dona onça. Você acha que eu vou te ensinar tudo para você poder me abocanhar? Ah, eu estava de olho em você, dona onça. E já sabia que você estava armando ela para cima de mim. E agora, ó, vou dar ela no pé. E foi-se embora. Ah, seu gato já tinha percebido tudo. Estava de olho ali nas artimanhas da onça. E quando ela pulou em cima dele, já foi dando um jeito de escapar. O pobre do calango, nem sei no que deu. Eu acho que quando o gato escapou, ele também conseguiu escapar junto. E foi para lá, para longe. Foi para longe da onça. Ficou com medo de virar prato de onça. Ai, gente, esses contos são interessantes. Eu fico imaginando quanta imaginação um autor tem para inventar esse tipo de história. Você gosta de inventar histórias? Ah, eu gosto. Com os meus filhos é assim. Gosto de sentar com eles, contar histórias dos livros com toda certeza. Amo fazer isso. Mas também gosto de inventar histórias. A partir das histórias que eu conto. E também com coisas a respeito do nosso dia a dia, sabe? Invento que os personagens têm o nome deles. Eles adoram quando eu faço isso. A gente também tem o hábito de pegar elementos da casa. Objetos, tecidos, prato da cozinha, panela. Para que isso faça parte da nossa contação. Esse gatinho aqui, eu trouxe lá da minha filha. Faz isso aí também na sua casa. Busque elementos que pertençam à sua história, na versão que você vai inventar, para que isso fique mais divertido ainda aí na sua casa. Você percebeu que na nossa história, dois animais tiveram destaque. A onça e o gato. Isso aí. Eu trouxe para você uma imagem de uma onça, para você observar comigo. Essa aí é a onça pintada. A onça mais comum. Você já teve a oportunidade de ver uma onça de perto. Em nossa cidade, é possível estar bem pertinho de uma onça, visitando o Bioparque, o antigo zoológico. Essa onça aí é um outro tipo. Onça parda. Você conhece essa? Há um mês atrás, foram registradas imagens de uma onça parda na cidade de Maricá, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Olha só o vídeo publicado pela TV Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, já viu rotina, né? Encontrar por aí capivara, jacaré, cobra, cavalo da linha vermelha. Mas desta vez, foi uma onça flagrada em Maricá. Os passeios da onça parda, também conhecida como sussuarana, geralmente acontecem no início da noite. Mas ela também já foi flagrada em plena luz do dia. Os registros foram feitos por armadilhas fotográficas no Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá, uma área de conservação ambiental entre setembro e dezembro do ano passado. Segundo o maior felino do Brasil, a sussuarana é menor apenas que a onça pintada. A espécie era considerada extinta há mais de um século na região litorânea, seu antigo habitat. Por isso, as imagens foram motivo de comemoração entre pesquisadores e ambientalistas. A onça parda não representa perigo com a população. Eu mesmo já trabalho com esses felinos há muito tempo. Nunca tive oportunidade de ver. Mas, assim, o ataque de onça parda a humanos é raríssimo. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. Além da onça parda, as armadilhas fotográficas também flagraram, no ano passado, o gato maracajá. O felino, um pouco maior que um gato doméstico, também era considerado extinto na região costeira. As informações captadas pelas câmeras do projeto são registradas numa base de dados sobre a Mata Atlântica, que será disponibilizada para pesquisas e projetos de conservação e meio ambiente. Essas imagens enchem a gente de esperança, né? Viu que interessante? Meu Deus, se eu dou de cara com uma onça assim na minha cidade, ah, nem sei o que eu faço. Imagina aí. Ia sair correndo? Eu acho que eu ia gritar. Ia pedir socorro. E procurar um lugar bem alto. Ah, Deus me livre se acontecer. Há outros tipos de felinos, inclusive na história, né? Tem um gato. Olha os gatinhos que eu trouxe para você ver. Esses aí são bem filhotinhos. É muito comum de nós encontrarmos. Muitos de vocês podem até ter como um animalzinho de estimação aí na casa de vocês. Esse aí é o leão, o rei da selva. Também é um felino. Ah, o tigre. O tigre também é um felino muito imponente, muito feroz. E o guepardo, um outro tipo de felino, é considerado o mais veloz de todos. Ele corre muito, muito rápido. Para lembrar do gato da nossa história, eu pensei numa brincadeira. A brincadeira do gato Mia. Você já conhece? Se você não conhece essa brincadeira, pergunta para os adultos aí da sua casa ou para outros amiguinhos se eles conhecem, se eles conhecem, para que vocês possam juntos brincar. Gato Mia é uma brincadeira de fazer com os olhos vendados. E enquanto o gato Mia, que são as crianças espalhadas pelo ambiente, quem está com os olhos vendados tem que procurar o outro. Parece um pouco com um pique-esconde, mas só que um tem que estar de olho vendado. Então expliquem uns para os outros aí a brincadeira e brinquem juntos de gato Mia para lembrarmos do gato da nossa história. Ele gostava de dar no pé, ninguém conseguiu pegar ele não. E agora, separe aí na sua casa uma caixa de papelão. Pode ser uma caixa de sapato, de algum produto que você tenha recebido na sua casa ou até mesmo em supermercados. É possível você solicitar a um funcionário do mercado para te arrumar uma caixa de papelão. Então, peça ajuda de um adulto para fazerem isso e aí você vai poder fazer a brincadeira que eu vou ensinar agora. É uma brincadeira de procurar elementos. Chama-se cama de gato. E eu trouxe aqui, olha, uma caixa de papelão. Eu encapei a minha caixa com um papel, que veio também de embalagens, tá? Eu tenho aqui um potinho cheio de letras. E se você não tiver um pote cheio de letrinhas na sua casa, você pode pegar o próprio papelão. Olha, aqui, por exemplo, eu recortei aquelas abas que fecham a caixa. Nessas abas, você pode cortar quadrados menores, sempre com a ajuda de um adulto, e escrever letras em cada um dos quadradinhos. Você também pode procurar na sua casa objetos pequenos. Podem ser brinquedinhos, podem ser coisas da mamãe, do papai, sempre pedindo autorização, tá bom? Não pode ser nenhum objeto perigoso. Se for da sua caixa de brinquedos, é melhor ainda. Eu vou brincar com as letrinhas. Eu trouxe lã. Eu também trouxe fita adesiva. Se você não tiver lã, pode ser barbante, pode ser elástico. Se for elástico, fica também bem divertido. Você vai precisar de uma tesoura sem ponta. Eu trouxe também uma canetinha para escrever aqui o nome do nosso brinquedo. Será cama de gato. Prontinho. Cama de gato. E agora, como que a gente vai fazer essa cama? Nós vamos pegar a linha, a lã, o que você tiver aí, e vai começar a trançar por cima da caixa. Vai prender aqui com uma fita, vai jogar para cá, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá, até que fique tudo bem embaralhado. Eu vou fazer com fita adesiva, porque aqui vai ficar mais rápido fazer assim, tá bom? Olha só. E vou cortando os pedacinhos. Olha, essa eu vou botar para lá. Agora, eu vou botar de lá para cá. Hum! E aos pouquinhos, vai ficando tudo muito trançado. Antes de terminar de colocar as fitas, eu vou jogar umas letrinhas aqui dentro, ó. Isso. Já é suficiente. Ficou assim, olha. Cheio de letrinhas lá dentro. E vou continuar colocando a minha fita aqui. Coloca a fita e corta. Coloca a fita e corta. E você vai fazer isso até preencher toda a caixa, mas deixando uns buracos aqui em cima. E aí vai brincar de pescar as coisinhas dentro da cama de gato. Olha que legal. Você vai enfiar a sua mãozinha. Peguei a letra N. E aí você coloca lá. Agora... Peguei a letra N. E vai identificando as letras. Fazendo o sonzinho delas. Peguei a letra R. E por aí vai. Você pode brincar de identificar as letras ou identificar os objetos. De repente, você pode vendar os olhos e brincar de pescar os objetos apenas pelas formas, identificando o que eles são, se você não tem letrinhas aí. Divirtam-se. Brinquem bastante construindo uma cama de gato. Eu vejo você aqui na próxima aula com uma nova história. Um beijo e até lá!